Quem serve esse deus tipo Quem serve esse deus vivo, não fica caído Você que está caído, dê a mão a Jesus Ele é Jeová, Ele é Jeová É o leão da tribo de Judá Ele é Jeová, Ele é Jeová Está com a benção pra te entregar Ele é Jeová, Ele é Jeová Está te mandando tua benção nesta hora Levante a sua mão e vai dando glórias Levante a sua mão e vai dando glórias Quem serve esse deus tipo, não anda em trevas Quem serve esse deus tipo, anda na luz Quem serve esse deus tipo, não fica caído Você que está caído, dê a mão a Jesus Ele é Jeová, Ele é Jeová É o leão da tribo de Judá Ele é Jeová, Ele é Jeová Está com a benção pra te entregar Ele é Jeová, Ele é Jeová Está te mandando tua benção nesta hora Levante a sua mão e vai dando glórias 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 A CIDADE NO BRASIL